E a acompanhar a contagem dos votos e as consequências destas eleições para a Grécia e para toda a Europa está o José Rodrigues dos Santos em Atenas, o António Esteves Martins que vai estar em Bruxelas, o Paulo Dentinho em Paris e a Rosa Veloso em Madrid. Boa noite a todos. Começamos obviamente por Atenas. José Rodrigues dos Santos imagino que seja grande a expectativa nesta altura quando falta um deputado para que o Sirisa possa reclamar maioria absoluta. Não é certo que o Sirisa consiga esse deputado. A projeção feita há pouco, há meia hora pelo Ministério do Interior com base em contagem efetiva de votos, portanto já com base em resultados, 30% dos votos já contabilizados, aponta para o Sirisa conseguir 150 deputados. Ora, o Parlamento Grego tem 300 deputados, portanto falta um deputado para o Sirisa conseguir os 151 e assim a maioria está no limiar da maioria, mas nestas projeções não vai acontecer. vão seguir a maioria absoluta. A Nova Democracia com 76 deputados. Em terceiro lugar, importante também, a Aurora Dourada, que fica com 17 deputados. Portanto, os neofascistas tornam-se a terceira força da Grécia. Depois o Potami, que é centro-esquerda, com 16 deputados. O Partido Comunista com 15 e o PASOC com 13. O PASOC, Partido Socialista Grego, totalmente arrasado nestas sondagens. Aqui já há celebrações por parte dos apoiantes do Sirisa, mas eles não são tantos como isso, o que é um pouco irónico. Eu assisti de resto ao encerramento do comício do Sirisa e o comício de encerramento de campanha do Sirisa e a 500 metros de distância estava o comício de encerramento do Partido Comunista, que teve muito menos votos, mas tinha no comício muito mais gente. O Sirisa tem um núcleo duro de apoiantes, mas a grande massa de eleitores são pessoas que vieram do Partido Socialista grego e que não são, portanto, apoiantes naturais do Sirisa. Apoiam o Sirisa porque é o partido em quem a confiam para acabar com a austeridade, uma vez que os socialistas, na campanha das últimas eleições, prometeram acabar com a austeridade e estão agora no governo e continuaram a praticar a austeridade que condenavam quando estavam na oposição. Sendo uma vitória do Sirisa, e como tu próprio dizes, é a votação de muitos outros gregos, pergunto se há festa nas ruas por toda a Grécia e não só aí na sede do Sirisa. Eu fiz há pouco uma volta por Atenas, passei, por exemplo, da Praça Sintagma, estava com pouca gente e, essencialmente, até apoiantes da Nova Democracia. Na Praça, diante da Biblioteca Nacional, aí é que está a ser montado, digamos, o sítio onde Alexis de Cipras irá fazer a sua declaração de vitória e, um pouco mais à frente, está a tenda de campanha do Sirisa. Aí sim encontramos, talvez, 2 mil, 3 mil pessoas, mas não é um mar de gente. Claro que, se nós fecharmos um bocado o ângulo da imagem, parece que muita gente é preciso dizer que o Sirisa ganhou com a grande maioria silenciosa de pessoas que não são militantes do partido, mas que são de esquerda e apenas acreditam no Sirisa para pôr fim à austeridade, uma vez que não acreditam nos socialistas gregos que prometeram o fim da austeridade e não cumpriram. Portanto, isto para dizer que não há assim tantos festejos como isso, os festejos são centrados junto à Praça da Biblioteca Nacional. Também uma outra informação, nessa Praça haverá o discurso de Alexis de Cipras, mas ele sofrerá o discurso depois do atual Primeiro-Ministro António Samaras reconhecer a derrota, coisa que ele deverá fazer daqui a pouco, espera-se que ele entre daqui a alguns minutos neste edifício que está atrás de mim para fazer uma declaração e também há indicações de que ele poderá apresentar a sua demissão. Portanto, o atual Primeiro-Ministro, que vai deixar funções, irá demitir-se também do cargo de líder da nova democracia. Portanto, já voltamos a falar contigo, diz Zé. Sim, já agora um dado interessante, os estudos do eleitorado que votou no Sirisa mostram que quem deu a vitória ao Sirisa foram os adultos entre os 46 e os 55 anos. Justamente aquela idade em que as pessoas já não são novas, verdadeiramente, mas também ainda são longe da reforma. Portanto, são esses os que estão mais assustados com a austeridade, foram eles, segundo o SUTs, que deram a vitória ao Sirisa. Obrigado.